Neste vídeo, nós vamos falar sobre funções. Uma função pode ser vista como uma espécie de máquina que transforma uma certa coisa, algo que nós chamamos de um objeto, e transforma este objeto numa imagem, cria uma certa correspondência. Então, é algo que pega num objeto e agora esta função. Bem, muitas vezes nós chamamos uma função f, simplesmente, só para ter um nome. Muitas vezes utilizamos aqui letras minúsculas. Então, ela pega num certo objeto e transforma este objeto numa certa imagem. Então, é isto que é uma função. E há várias formas de representar uma função. Nós podemos utilizar várias notações, vários esquemas para representar uma função. Vamos ver aqui alguns. Vamos supor que eu tinha aqui um conjunto de, não sei, um conjunto de polígonos. Vamos considerar assim vários polígonos. Um triângulo. Depois tinha um quadrado. Depois tinha um pentágono. E depois tinha um octógono. Octógono. Que se não souberam o que é, bem, é um polígono com oito lados. Então, imaginem que eu tinha aqui este conjunto. Eu, agora, podia criar aqui uma certa correspondência. E podia associar a cada elemento deste conjunto o número de lados deste polígono. Então, vou criar aqui uma certa correspondência. Então, ao triângulo, eu vou fazer corresponder a 3, que é o número de lados deste polígono. Ao quadrado, vou fazer corresponder um 4. Ao pentágono, eu vou fazer corresponder um 5. E, finalmente, ao octógono, eu vou fazer corresponder um 8. Então, tem aqui uma certa correspondência entre estes polígonos e estes números aqui. Então, esta correspondência pode ser vista como uma função. Eu posso pensar que os objetos são os elementos aqui deste conjunto. E, quando isto é uma função, nós dizemos que aqui este conjunto é o domínio. E posso pensar nas imagens como sendo aqui estes números. E esta aqui é uma função. Reparem que esta função, a cada elemento aqui deste conjunto, associa um elemento diferente aqui deste conjunto. Mas não tinha de ser assim. Ou seja, eu posso ter uma função, e vou aqui dar outro exemplo. Posso ter uma função que associa, não sei, agora vamos associar números a números. Então, tenho aqui 1, menos 1, não sei, 2, menos 2 e 0. Tenho aqui estes 5 números. E agora, crio aqui um outro conjunto. E agora vou colocar aqui, não sei, 1, 2, 0. E vamos supor que eu tenha uma correspondência em que ao 1 faz corresponder o 1, ao menos 1 fazemos corresponder também o 1, ao 2 fazemos corresponder o 2, ao menos 2 fazemos também corresponder o 2, e finalmente ao 0 fazemos também corresponder o 0. Neste caso, isto ainda é uma função. Ainda que tanto 1 como menos 1 corresponde ao 1, e tanto 2 como menos 2 também corresponde ao 2, nós aqui ainda temos uma função. Ainda dizemos que isto é uma função. Então, temos aqui um conjunto de objetos, e aqui um conjunto de imagens. E isto aqui ainda é uma função. Agora, imaginem uma situação diferente. Imaginem que eu tinha a seguinte situação. Imaginem que eu tinha aqui, não sei, 4 e 9. E imaginem que deste lado aqui, neste conjunto, eu tinha 2 menos 2, 3 e menos 3. E eu fazia corresponder o 4 ao 2, depois fazia corresponder o 4 ao menos 2, fazia corresponder o 9 ao 3, e fazia corresponder o 9 ao menos 3. Então, agora, tinha aqui uma situação, uma situação meio estranha, porque eu tenho aqui esta correspondência, e isto de facto é uma correspondência, mas o 4 corresponde ao 2, e também corresponde ao menos 2. O 9 corresponde ao 3, e também corresponde ao menos 3. Nesta situação, nós dizemos que não temos uma função. Dizemos que isto aqui não é uma função. Porquê? Porque, no caso de isto ser função, esta função pegava aqui no 4, e não sabria bem em que é que transformava o 4, não é? Transforma, afinal, em 2 e menos 2. Nós queremos aqui uma regra, queremos aqui uma forma, fazer corresponder algo ao outro, algo bem definido, bem determinado. Nós queremos que cada objeto só tenha uma imagem. É possível, como nesta situação aqui, haver dois objetos diferentes, que correspondem à mesma imagem. Mas esta situação aqui não é aceitável como função. Então, dizemos que, neste caso, não é uma função. Muito bem. Vamos ver mais alguns exemplos. E, principalmente, vamos ver outras formas de representar uma função. Então, vamos supor que eu tinha aqui uma certa correspondência entre elementos de dois conjuntos. Vamos supor que eu tinha, não sei, aqui 1, o 2 e o 3. Estes são os elementos deste conjunto. E, depois, tinha aqui o outro conjunto formado, talvez, pelo 2, pelo 4 e pelo 6. E, agora, criava aqui uma correspondência. Ao 1, eu fazia corresponder o 2. Ao 2, eu fazia corresponder o 4. E ao 3, eu fazia corresponder o 6. E isto, naturalmente, cria uma função, algo que eu posso chamar f. Vou chamar f aqui esta função. Bem, a primeira coisa é que eu posso também representar isto com uma tabela. Eu posso criar aqui uma tabela da seguinte forma. Reparem, eu vou criar aqui uma tabela e vou colocar aqui os vários elementos aqui deste conjunto. Ou seja, vou colocar o 1, o 2 e o 3. E, aqui deste lado, vou colocar os correspondentes elementos aqui deste conjunto. Ou seja, o 2, o 4 e o 6. Desta forma, cada elemento aqui deste lado é enviado para o correspondente elemento aqui deste lado através desta função f. Por vezes, nós usamos uma variável para representar aqui estes elementos. Vamos chamar x. x é algo que pode ser substituído por estes vários valores aqui deste lado. E depois, vamos considerar uma variável para representar estes elementos. Vamos chamar y. Então, y pode ser substituído pelos vários valores. Nós dizemos que, quando x é igual a 1, isso corresponde a um y igual a 2. Quando x é igual a 2, isso corresponde a um y igual a 4 e por aí adiante. Esta é outra forma de representar esta mesma função. Mas eu quero mostrar-vos ainda uma terceira forma, que talvez seja aquela que vocês vão usar mais a partir daqui. Muitas vezes nós dizemos assim. Ok, nós temos aqui a nossa função f. E a nossa função f pega aqui num destes valores de x, num destes objetos, e transforma num destes valores de y, numa destas imagens. Então, nós muitas vezes dizemos que f de x vai ser igual a y. Com isto, queremos dizer que, sempre que nós pegamos num objeto, num destes valores de x, nós colocamos ali. E o f desse valor vai ser o correspondente valor de y. Como é que nós fazemos isto para valores de x e de y concretos? Podemos dizer que, por exemplo, f de 1, f de 1 vai ser igual a quantos? Nós perguntamos, a função f transforma este objeto, transforma 1 em quê? Em que valor de y? Bem, segundo esta tabela, e também segundo aqui este diagrama, vai transformar o 1 no 2. Então, nós dizemos que o f de 1 é igual a 2. Ou dizemos que o f de 2, o f de 2 é igual a quanto? O f de 2 é igual a 4. O f de 2 é igual a 4. E, finalmente, o f de 3, o f de 3 vai ser igual a 6. E, neste caso, nós ainda podemos fazer mais. Porque, agora que nós olhamos para isto, percebemos que há aqui uma certa lógica. Reparem que a 1 corresponde o 2, ou seja, ao dobro de 1. A 2 corresponde o 4, que é o dobro de 2. E a 3 corresponde o 6, que é o dobro de 3. Então, nós podemos dizer que y, que é o nosso f de x, vai ser igual a 2 vezes x. Reparem, quando nós colocamos um número concreto vezes uma variável, neste caso, 2 vezes x, muitas vezes nós omitimos o sinal de vezes. Não colocamos. Portanto, 2x quer dizer 2 vezes x. Isto aqui cria uma fórmula, cria uma certa relação entre y e x. O que isto está a dizer é que o y é igual a 2x. É por isso que, muitas vezes, nós chamamos a y a variável dependente e a x a variável independente. De certa forma, o y está dependente dos valores de x. E nós podemos utilizar esta fórmula aqui para obter aqui esta informação. Reparem, segundo esta fórmula, o f de 1, o f de 1 é igual a quanto? Corresponde a que valor de y? Vamos buscar aqui a fórmula. Então, vai ser 2 vezes 1. Mas 2 vezes 1 é igual a 2. E cá está. Obtemos que f de 1 é igual a 2. Se fizermos f de 2, vai ser 2 vezes 2. Segundo esta fórmula, 2 vezes 2, que vai ser igual a 4. Se fizermos f de 3, isto vai ser 3 vezes 2, ou seja, 6. Ou seja, esta fórmula aqui, na prática, resume toda a informação. Tem toda esta informação e toda esta informação. Então, nós podemos utilizar esta forma de representar uma função, esta forma, mas também podemos utilizar esta. E esta aqui talvez seja aquela que vocês vão ver mais daqui por diante. Espero que tenham gostado destes exemplos.